Louvado seja o santo nome de Jesus Louvado seja o fim das trevas para a luz Eu louvarei teu santo nome, ó Salvador Porque agora eu tenho luz, paz e amor Por glória a Deus, a Jesus, meu Redentor Teu sangue me livrará do tentador Quanto inimigo me persegue e te vencer Sobre o teu sangue ele não terá poder Louvado seja eu sempre em me louvar Ó nosso Deus que fez o céu, a terra e o mar Glorificado seja ele e mais ninguém E meu Jesus que é fonte de todo bem Dá glória a Deus, aleluia ao Salvador Cantando hinos ao excelfo Criador Grato eu serei aquele que me salvou Sobre o madeiro o seu sangue derramou Se aqui na terra um dia a vida terminar Mas lá no céu jubiloso hei de cantar Mesmo que eu tenha muitas lutas pra vencer Mas o meu mestre sempre vem me socorrer Com glória a Deus, a Jesus, quem me comprou Daquelas trevas tão horríveis me tirou Mas eu agora pra sempre livre serei Jesus assim cantando te louvarei